Vi, conta mais aí do seu programa, como é que é, qual que é o foco? Olha, o programa Fama e Destaque é um programa de entretenimento. Hoje eu tenho uma repórter internacional, Helena Maier, que ela tem trazido diversas matérias, conteúdos. Inclusive, Rodrigo, você sabe que ela traz uma matéria com a Silvana? E a Silvana tem uma ONG e ela contou um pouco da guerra, de tudo o que aconteceu, que ela ajuda crianças com essa ONG. E o programa foi para o ar na terça-feira. A equipe do Zeca Camargo ligou para ela, lá na Suíça, para entrevistá-la. Quer dizer que o meu programa está dando audiência, né, gente? Caramba! Muito obrigada! É inédito! Ela nunca tinha sido entrevistada, a Silvana. E ela falou, Vivi, de verdade, o seu programa foi para o ar no Brasil, na RedeTV. A equipe do Zeca Camargo entrou em contato e fez a mesma matéria. Caramba! Repercutiu, né? Repercutiu. Isso é bom. Sim. Isso é bom. Aí tem a Helena, tem o Frederico Parreira, que ele dá dicas de... Ah, depressão. É um doutor que fala um pouco sobre depressão. Especialista. Especialista. Resposta. Porto AM, então, a gente vai dar uma camadaáticas de...